O sistema está instalado em mais de um local dentro da mesa de jogo, permitindo a digitalização com ou sem a ajuda do revendedor. O resultado da digitalização é comunicado instantaneamente através de um microfone de ouvido inserido na orelha. O sistema ajuda a prever resultados em jogos como Texas Hold'em, Omaha 4, Omaha 5, Poker, Remy, bem como outros 200 jogos internacionais e regionais. Sob demanda, produzimos mesas de jogo Lux e enviamos de nossa fábrica para qualquer lugar dentro do país ou no exterior através de várias empresas de entrega. Para mais informações, visite o nosso site. Música 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 Música